O Código de Endereçamento Postal, ou CEP, é um conjunto numérico sem muita importância para a maioria da população. Mas para a dona Gisele Oliveira e a comunidade do Becononato, na Cachoeirinha, os números na conta de água representam dignidade. Significam que tanto o serviço básico de saneamento quanto as casas da região têm endereço fixo e reconhecido pelo poder público. O nosso escano era dentro da lama, aí quando quebrava a gente tinha que meter a mão dentro da lama para puxar os canos, para a gente ajeitar. Agora a gente está com segurança, porque de primeira a gente vivia com diarreia, vivia com dor de cabeça, agora não, agora melhorou muito. As crianças estão bebendo da água mesmo. O Becononato estreou o projeto de reestruturação do fornecimento de água da Águas de Manaus. Durante a pandemia, os trabalhos continuaram. A comunidade indígena Waikiru recebeu as melhorias. Eles ajeitaram nossos canos, porque nossos canos eram daquele jeito, horríveis. Então eles colocaram os canos e cada casa recebeu a água. Os investimentos na área durante os últimos três anos foram tantos que chamaram a atenção do Instituto Trata Brasil, voltado para a garantia dos direitos ao saneamento básico, que realizou uma pesquisa para avaliar os reais benefícios das reformas. Esse tipo de divulgação, de marketing positivo, é muito importante para a gestão dos prefeitos, dos vereadores. Então esse incentivo normalmente ajuda a que eles se envolvam mais e ajudem a concessionária a trazer os serviços antes. Até agora, 100 quilômetros de rede de água já foram construídos pela concessionária em áreas de vulnerabilidade social. De acordo com o planejamento para os próximos anos, mais 100 quilômetros devem ser estruturados. Só que agora, o foco é para as áreas norte e leste de Manaus. Nós identificamos quem são as lideranças, nós identificamos quem pode ser o porta-voz daquela região, para poder entender e fazer ligação nossa com toda aquela população. Entendendo melhor suas necessidades, nós direcionamos a nossa energia para isso. do que como levar informação, de como levar esse benefício. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.